Ponte Aérea São Paulo-Rio de Janeiro é a primeira do mundo com acesso biométrico do check-in ao embarque. Congonhas em São Paulo e Santos Dumont no Rio de Janeiro são os primeiros aeroportos brasileiros a implantar de forma definitiva o embarque facial biométrico 100% digital para passageiros e tripulantes. Combinando análise de dados e validação por biometria, a tecnologia dispensa a apresentação de cartões de embarque e documentos de identificação dos viajantes de voos domésticos partindo desses terminais. Serão beneficiados especialmente os usuários da Ponte Aérea São Paulo-Rio de Janeiro. Com o procedimento instalado nos aeroportos que formam a rota de maior movimento do país, o Brasil tem agora a primeira Ponte Aérea Biométrica de ponta a ponta do mundo. Cada empresa aérea operando nestes dois aeroportos poderá adotar procedimentos próprios para o cadastramento biométrico e validação do passageiro na base governamental, por meio do SERPRO que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. Neste início, para usar o sistema o usuário deve dispor de documento biométrico válido, passagem aérea e acesso ao canal de cadastramento e validação biométrica da companhia aérea. Por meio do canal, no momento do check-in ou após a sua realização, o passageiro realizará a validação biométrica associada a seu voo. Ele deverá aceitar os termos da Lei Geral de Proteção de Dados, devendo fazê-lo a cada novo voo. Executada essa ação de forma digital e sendo validado o cadastro, o passageiro estará apto a usar o sistema biométrico para o respectivo voo. No aeroporto, a biometria facial será usada em duas etapas. Primeiro, no acesso à sala de embarque, um depois, no acesso à aeronave. Na entrada da sala de embarque, totens farão a leitura biométrica do rosto, consultando a base do governo e verificando o cadastro do passageiro e a existência do cartão de embarque válido. Aprovada a biometria, o passageiro fica autorizado a ingressar no local. A segunda etapa ocorrerá no portão de embarque, no momento de ingresso na aeronave. Siga o Caça Viagens para mais dicas de destinos e curiosidades.